Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, a Mari E hoje eu tô aqui porque eu queria falar pra vocês que infelizmente acabou o dia de folga Mas vocês não precisam ficar tristes Muitos de vocês adoraram, né? A maioria gostou muito, vocês estavam com o conteúdo e adoraram E queria agradecer, muito obrigada por todo o carinho que eu recebi de vocês em 2018 Foi incrível, 2018 foi um ano absurdo pro canal O canal cresceu muito, a gente fez muita coisa, dia de folga, Encanto da Sereia, Rebeca, muita coisa Foi muito divertida, adorei Que agora dia 7 eu tô indo pra Búzio de gravar a nova temporada do Encanto da Sereia E eu tô muito animada, eu tenho um elenco que vocês vão adorar Então tô muito animada pra gravar e eu espero que vocês estejam também pra ver E gente, a gente tá quase chegando em 500 mil inscritos Meio milhão, hein? Putz! Então já mandou todo mundo pra se inscrever no canal Porque a gente vai fazer um sorteio de causa da Sereia daqui a pouquinho Quando o canal chegar em 500 mil inscritos Então gente, agora eu vou passar um videozinho Dos bastidores de dia de folga E eu espero que vocês gostem E aí Se inscreva no canal E hoje a gente tá aqui, a gente tá no condomínio da Fernanda A gente tá gravando algumas cenas pra encerrar, né, essa temporada de Dia de Falga 2 E tá muito lindo, gente, vocês precisam ver Dia de Falga 2 que tá maravilhoso Tá ainda melhor que o... Vamos aproveitar, hein, Pedro, vamos aproveitar e falar um pouco do nosso personagem Olha, eu sou o Gabriel, como todos conhecem, sou filho da praia e tal Só que agora, uma versão diferente, um pouco dançante Você acha que vocês vão gostar? Agora fala um pouquinho do seu, Pedro Eu, eu sou o Pedro, que faz o Pedro E meu personagem é um garoto... É, o Pedro Espojadão, ao mesmo tempo tímido e apaixonado E é isso Apaixonado? Ih, tem spoiler? Por quem? Não sei Não sabe? Desculpa Mas é pelaquela que já virou sereia? Não sei, eu vou sair, tchau Porque todas já viraram, né? Chegou pra cá um pouco É, exatamente, fechou Oi, gente, hoje eu tô aqui nos bastidores, já tem que falar baixinho Porque tá acontecendo uma cena ali com a Mariana e com a Fernanda Que elas estão tentando decidir quem é que vai ser a próxima integrante do grupo de dança Quem é que será que vai ser sua próxima integrante, hein, gente? Sei eu Então, ó, eu vou chegar pra causar, vou mexer nesse grupo, dar umas coisas, conhecer várias coisas Que eu tenho certeza que vocês vão amar Então fiquem ligadinhos no canal de mais Um beijo, gente Minha vida era tão cinza, tão sem cor Até que te encontrei, encontrei a cor do amor Quando te vi pela primeira vez, foi tipo assim, sei lá Você me olhou e eu não sabia o que falar Essa mina é linda, eu pensei, essa mina é linda E é com ela que eu quero ficar Foi aí então Que eu te conheci E percebi que você não era só um rosto bonito Mas era alguém que eu queria aqui Vou te dar somente três motivos E eu sei que existem muito mais Mas são só esses três motivos Que me fazem olhar pra frente e querer te amar Primeiro, a gente é tão diferente Mas eu sei que essa diferença foi o que uniu a gente Segundo, você é tão frio e eu tão quente Então vem e toma um banho de água quente Terceiro, é muito fácil de compreender Mas difícil de entender Sou um quadro em branco Esperando o artista chegar Você é um quadro em branco Você é a tinta Tenho certeza que a gente vai combinar Porque Deus faz tudo certo Meu Deus, faz tudo certo Meu Deus, faz tudo certo Então pessoal, espero que vocês tenham gostado E eu tenho um anúncio pra fazer A gente vai estar concorrendo no Miami Web Fest Que vai ser em maio E eu tô muito animada Porque a gente ganhou, né? Em 2018 Eu ganhei um certo De melhor performance Enquanto de venido E eu fiquei muito animada E em 2016 a gente ganhou De incentivo à produção digital Que foi muito incrível também E agora a gente vai em maio pra Miami Participar do Web Fest Miami Eu tô muito animada E gente, eu queria falar pra vocês Me seguirem no Instagram também Underline Mário Underline Lewis E minha nascida Mário Um beijo Tchau